. 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 Bolaço! Nada, nada, joga a bola! Bolaço! Pode voltar, pode voltar, pode voltar! Já entrou! Vai embora! Vai embora! Vai! Vai! Bolaço! 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 Bolaço um cara alto! E gol! Sosta vai chamar o Maceiri! Domina pra você, Maceiri! Tira a pauta! Carta! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Rafa Fica boa Boca Passa! Pega aonde? Aplausos 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 Vamos fazer a baixa Bora, bora Vá! 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 Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Não sai daí! Não sai daí! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! O que é isso? Que respeite, rapaz! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, bora! zwar Vão, bora, bora! Aí, aí, aí Ajuda 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 A gente aqui tem que entregar a bola pra eles e se abafar, pô Uma questão errada de novo Ajuda Ajuda É Júlio Júlio Vem pro gol 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 Põe, 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 põe Põe, põe, põe Põe, põe Põe, 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 põe Põe, põe, põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, põe, põe